E você confere agora as oportunidades do mercado de trabalho na cidade para começar bem em 2020. Uma vaga para açougueiro com experiência em estoque, uma para ajudante de mecânico, uma vaga para auxiliar de borracheiro, uma para borracheiro, uma para cabeleireiro, uma vaga para cortador, uma para costureira, uma vaga para costureira de colarete, outra para travete, uma para overlock e uma para reta, duas vagas para manicure, uma vaga para marceneiro, uma vaga para mecânico automotivo, uma para mecânico de motor a diesel, uma para mecânico diesel, uma vaga para monitor de informática profissionalizante, uma vaga para motorista de ônibus, uma vaga para motorista de reboque, uma para oficial de serviços gerais, uma para preparador e regulador de máquinas injetoras de plástico, uma vaga para professor de espanhol, uma para professor de informática, uma para professor de inglês, uma vaga para promotor de vendas, uma para promotora de vendas de cosméticos, uma vaga para recepcionista, uma para salgadeira, uma para trocador de moldes de máquinas injetoras de plástico e uma vaga para vendedor externo. Mais informações compareçam na Avenida Alberto Browne 223, no centro, na antiga rodoviária Leopoldina, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde.